Ele queria o meu respeito, só que ele não estava me respeitando. Se não tivesse o Jacan, eu tinha pegado as minhas coisas e eu teria ido embora. Eu te prometo que eu vou arrumar tudo, eu vou te deixar feliz aqui, eu te prometo. Se você não consegue te deixar feliz aqui, eu vou te achar um outro emprego, tá bom? Ele não reconhece nada que a gente está fazendo. Eu vou fazer, eu vou conhecer. Eu estou tentando arrumar as coisas que estão lá no salão e ele só fica gritando com a gente, parecendo que a gente é cajorro. Ele vai reconhecer o trabalho de vocês, eu te prometo. Eu vou fazer ele reconhecer. Segura, fica tranquila e você vai mostrar que você é a mais forte daqui. Ela exagerou também um pouco, acho que ela viu o Jacan aí e encenou um pouquinho, viu? Aquelas lágrimas dela, eu preciso prestar atenção se foi de verdade mesmo ou ela já queria afundar meu mar de vez. O único capitão que você tem aqui são todos os funcionários. Os funcionários que chegam antes de você, os funcionários que abram a casa, os funcionários que cuidam da sua casa. Você vai tratar mal? Olha, a gente pode ser exigente, eu sou exigente, mas quando a gente quer ser exigente, a gente vai demonstrar que a gente faz mais que os outros. Se você quer ser exigente, amanhã vem cedo e passa o vaso em frente da sua casa, limpa a casa. Mais uma vez você fala mal, trata mal as pessoas desse jeito, acabou. Eu preciso saber se ela está querendo trabalhar ou se ela está querendo. Eu fui errado. Eu vou te explicar, eu vou te responder para ela. Eu fui errado, mas você sabe se ela está querendo. Você fez a mesma merda que eu estou filha. Se a tua família foi embora, você acha que os outros não são? Nenhum te conhece, não são nem que a família vão ficar? Vamos. Eu acho que a Jamie está muito desaforada. Não, ele grita demais com os outros, ele tem que escutar também, não adianta. Uma hora a gente cansa também. Conversa um pouquinho. Eu estou errado, eu sei disso. Estou tentando te ajudar, só isso. Eu sei, eu sei. Eu sei, mas está complicado. Eu sou a mais velha da casa. Eu estou tentando resolver uma coisa que era para você resolver, para não te carregar. Eu estou me carregando. Só que se você ficar gritando comigo, eu sou a precarregada, quem não aguentar a gente? Se você não tiver calma, você não tiver controle para passar para a gente, você é o patrão. Você tem que ter essa postura de que tudo vai dar certo. Não entendo. O que eu tenho que fazer é pedir desculpas e tentar melhorar. Eu não sei o que eu faço. Eu estou tentando, ele veio para somar, mas eu estou pressionado. Vamos terminar o trabalho hoje, mas eu vou falar uma coisa. Faz bem que tem que funcionar, quem abraça a casa, quem abraça o patrão. Ela me emociona um pouco. Faz bem? Agora vamos abraçar os clientes, vamos abraçar o seu trabalho. Você me desculpa? Vamos. Vamos. E aí? Eu gostaria que você me conta mais um pouquinho, porque, bom, eu sei que você tem problema de dinheiro, eu senti isso, mas me conta um pouquinho de você. É, a situação não é só dinheiro. Tive uns problemas familiares, perdi um irmão meu, minha cunhada, faz dois meses. Você perdeu teu irmão faz dois meses? Estava naquele prédio que desabou no Rio de Janeiro, há dois meses atrás. A Dilma Rodrigues tinha 35 anos. Ela havia sido resgatada em meio aos escombros no último dia 12 e estava internada em estado grave, mas não resistiu. O marido dela, Cláudio Rodrigues, também morreu. A filha deles, de 10 anos, teve ferimentos leves e deve ficar com parentes. Minha sobrinha estava lá dentro também. Estava lá dentro também. Estava lá dentro, graças a Deus escapou. Estava lá dentro, mas está órfã, com 10 anos. Acabei ficando desanimado, acabei estourando com pessoas que não deviam. E, por outro lado, eu tenho uma situação com a minha mãe de saúde, minha mãe diabética, minha mãe já operou do coração. E ela quer ver a gente vencer. Por isso que eu não desisto, por isso que a gente batalha. Essa é que é a verdade. Você não pode perder mais. Você vai perder muito. Na vida. Tudo isso deve ser um motivo para voltar a ser o bar antigo. Bar lotado. Cheio de clientes. Animado. Entrou dinheiro no caixa. Tinha uma vida normal. O que a gente quer no final? Ninguém quer ser rico. Não existe cozinheiro. Não existe dono de restaurante milionário. Existe só gente feliz. Isso precisa ter. Tinha para ir lá. Vamos lá. Tinha uma vida horr схocada. Tinha comendo. Tinha. Tinha uma vida de paz. Tinha. Tinha. Tinha.